É um sonho tornado realidade para Pedro Pachão. Há muito que desejava competir com o R5. Ele está à Sokada Fábia, com a ajuda dos patrocinadores, e a temporada de 2019 promete grandes lutas. Nós fizemos alguns testes antes da rampa, que surgiram alguns problemas e nós conseguimos resolvê-los. E pronto, demos uma voltinha ao de hoje com o carro, porque não tivemos tempo para fechar uma estrada e testar realmente a sério. Portanto, não vou completamente a zero, mas também não vou 100% confiante como poderia estar se tivesse testado mais. Mas estamos expectantes que tudo corra bem. E expectantes estão também os adeptos. É porque Pedro Pachão deu nas vistas no Rally do Algarve do ano passado. Sei que tenho alguns olhos postos em cima de mim. Tenho essa responsabilidade ligeiramente acrescida, mas vou encarar o Rally com a maior descontração possível, porque sei que sou um miúdo novo ainda nestas andanças e que tenho adversários com bastante qualidade. Portanto, a ideia é rodar ao máximo e desfrutar, e se os resultados aparecerem, tanto melhor. Chegou a testar um Andoa. Eu competi com o Hyundai e escolhi o Sokada. Porquê? Isso é uma pergunta muito complicada, à qual eu não vou responder diretamente, mas digo que o Sokada foi uma boa opção. E a bordo deste Sokada FAB R5 estarão Pedro Pachão e Jorge Henriquez.